A gente vê claramente o Alexandre Klein parado com a bandeira no ar, né, em posição de sinalização de impedimento. Bem, foi o cachorro sim que mordeu o Vanderlei. É, o cachorro. Veja na imagem aqui, o cachorro vai sorrateiramente. Aproveitou e fez a festa. Pegada na perna esquerda do Vanderlei. O jogador se afastou e acabou ferindo o atacante do Caxias. Temos mais de três minutos de paralisação depois dessa confusão. E o gol Ricardo Laitá está assinalado para o Novo Hamburgo.